No ano 541, em Constantinopla, a maior cidade do mundo da época, começam a surgir casos de uma doença misteriosa. Aos poucos, com o grande fluxo de navios mercantes e a presença de pessoas de todo o mundo, o número de casos aumenta e as pessoas doentes começam a morrer. Meses depois, na primavera do ano seguinte, a cidade de Constantinopla chega ao número de 5 mil mortes por dia. Dali em diante, até o ano de 750, essa doença misteriosa se espalharia por várias partes do todo o mundo, matando mais de 30 milhões de pessoas. Como você pode ver, doenças que se espalham rapidamente pelo mundo não são exclusivas de 2020. Quantas pandemias você acha que já aconteceram no mundo? No vídeo de hoje, eu vou te contar quais foram as 5 maiores pandemias dos últimos 2 mil anos em número de mortes. Ou melhor, quais foram as 4 maiores. Porque uma delas ainda está acontecendo. E pasmem, não é a covid. E aí, tem ideia de qual é essa doença? Coloca aí nos comentários o que você acha, que no final do vídeo a gente vê se você acertou. E se você gosta de vídeos sobre curiosidades científicas, não esquece de se inscrever no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que a gente vai trazer daqui pra frente. Bom gente, doenças infecciosas, que são aquelas que uma pessoa pode transmitir pra outra, sempre existiram ao longo da história da humanidade. O problema é que elas estão ficando cada vez mais frequentes. E isso não é porque as doenças estão sendo criadas em laboratório, como alguns espalhadores de fake news estão falando por aí. E sim, porque nossas condições de vida atuais facilitam, e muito, a transmissão dessas doenças. Isso porque pra que um vírus possa se espalhar, tem que ter interação humana, que não era comum milhares de anos atrás, quando o ser humano ainda vivia em pequenas populações de caçadores-coletores espalhados pelo mundo. Depois de um tempo, com o surgimento de cidades e as pessoas vivendo mais próximas umas das outras, pandemias começaram a ser mais comuns, até chegar nos dias de hoje, em que com o mundo globalizado, um vírus consegue se espalhar por todos os continentes da Terra em menos de 3 meses e mudar a nossa vida completamente. Mas bora lá falar das 5 maiores pandemias dos últimos 2 mil anos em ordem cronológica. Praga de Justiniano A Praga de Justiniano teve esse nome porque aconteceu no Império Bizantino, durante o reinado do imperador Justiniano I, que teve a doença e sobreviveu. Essa é justamente a pandemia que eu comecei o vídeo te contando. Ela foi causada pela bactéria Yersinia pestis, que é transmitida pela picada de pulgas, piolhos ou pela mordida de ratos infectados. A falta de higiene, de saneamento e o grande fluxo de pessoas de todo o mundo pela cidade de Constantinopla, maior metrópole do planeta da época, intensificou o espalhamento dessa bactéria, que matou mais de 30 milhões de pessoas entre os anos 541 e 750. Isso representou mais de 10% da população mundial da época. Imagina só hoje em dia, 10% da população seriam mais de 700 milhões de pessoas. Mas a Yersinia pestis não causou só a Praga de Justiniano não. Anos depois, ela causou também uma outra pandemia que você provavelmente já ouviu falar, que é a Peste Negra, a segunda pandemia desse vídeo. A Peste Negra, ou Peste Bubônica, foi definitivamente a maior e pior pandemia da história. Ela matou mais ou menos 75 milhões de pessoas entre 1343 e 1353. Isso mesmo, 75 milhões de pessoas mortas em 10 anos. É muita gente morrendo de uma mesma doença em tão pouco tempo. 40% da população da Europa morreu por causa da Peste Negra, o que gerou uma grande crise econômica durante os anos da Peste. Depois que as bactérias infectam as pessoas, os linfonodos, principalmente os da axila e do pescoço, ficam inchados e escurecem. Foi essa característica bem específica de escurecer os linfonodos que fez com que essa doença fosse chamada de Peste Negra. A maioria das pessoas infectadas morriam até 7 dias depois dos primeiros sintomas, porque naquela época não tinha ainda nenhum antibiótico, que é o remédio que mata a bactéria. Aliás, o primeiro antibiótico só foi descoberto em 1928, muito tempo depois. Olha essa imagem. Você já deve ter visto ela por aí, né? São os médicos da peste, pessoas que eram contratadas pelos governos para não só tratar os doentes, mas também contabilizar o número de mortos e avisar sobre os focos da doença. Eles tinham essa máscara cumprida porque na época acreditavam que a peste era transmitida por mausares, então esses médicos usavam essa máscara de bico com essências cheirosas na ponta para se protegerem da doença. Um tanto quanto curioso, né? Ah, e foi nessa época que surgiu o termo quarentena, que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Navios que chegavam de viagens ficavam ancorados nos portos durante 40 dias para garantir que se alguém ali tivesse infectado, a doença se manifestaria nesse tempo e não ia se espalhar. Vários outros surtos de peste bubônica aconteceram nos séculos seguintes, chegando a matar mais algumas dezenas de milhões de pessoas ao longo da história. A peste bubônica, na verdade, nunca desapareceu. A gente continua convivendo com ela, só que agora a gente tem controle. A gente tem saneamento e limpeza urbana, que fez os casos diminuírem, e a gente tem antibiótico para tratar. Ainda bem que a gente aprendeu com essas e outras pandemias da importância do saneamento básico para evitar doenças. Depois de alguns anos de peste negra, a gente tem, no ano de 1520, a pandemia de varíola. A varíola é causada por um vírus que é transmitido pelo ar e pelo contato entre as pessoas, e que causa manchas avermelhadas e bolhas por todo o corpo. Já tem relatos de surto de varíola antes de 1520, mas a partir dessa data, a pandemia foi tão séria que 90% da população que vivia nas Américas foi morta depois da chegada dos europeus, que trouxeram o vírus pra cá, destruindo impérios inteiros, como o Império Asteca. Como os americanos não tinham imunidade natural contra esse tipo de vírus, eles foram dizimados. A pandemia continuou durante muitos anos, matando 30% dos infectados e deixando sequelas graves nos sobreviventes. Até que no final do século 18, um médico conseguiu criar uma vacina da varíola, que foi inclusive a primeira vacina da humanidade. E essa história eu também já contei em um vídeo aqui no canal. Foi graças à vacina e a muito esforço ao redor do mundo que a varíola, depois de matar 56 milhões de pessoas, foi erradicada em 1979. Uma grande vitória da vacinação em massa. E a próxima pandemia que eu vou falar aconteceu em 1918, pouco mais de 100 anos atrás. E é a gripe espanhola. A gripe espanhola foi causada pelo vírus H1N1, que matou pelo menos 40 milhões de pessoas em 2 anos. Olha essas fotos aí que estão aparecendo na tela. São das pessoas durante a gripe espanhola. Percebeu a semelhança com os dias de hoje? E apesar de levar esse nome, ela não surgiu na Espanha. Em 1918, em plena Primeira Guerra Mundial, a Espanha foi um dos poucos países a se manterem neutros na guerra. Então por lá, os jornalistas tinham liberdade de noticiar o que estava acontecendo no mundo, enquanto que outros países ignoravam a pandemia nas notícias. Como só a Espanha noticiava a doença, as pessoas do mundo que liam os jornais espanhóis presumiram que o vírus tinha surgido lá. Mas até hoje, não se sabe a origem do vírus. E olha só, naquela época também tinha fake news sobre a pandemia, porque falavam que ela era causada por um remédio produzido na Alemanha e fake news sobre prevenção, porque alguns falavam que comer chocolate 3 vezes por dia previnia as pessoas de pegarem o vírus da gripe. Se fosse isso, tava fácil, né? Pra você ver que negacionismo científico não é nada novo. Mas no final das contas, com bastante esforço coletivo, a gente aprendeu várias lições com a gripe espanhola. E entre elas, a de que a melhor saída pra uma pandemia é o investimento em saúde pública. Ações governamentais como o fechamento de comércios e acesso de doentes ao sistema de saúde gratuito é o que poupou vidas durante a gripe espanhola. Além disso, é claro, a divulgação de informações corretas sobre o uso de máscaras, evitar ambientes fechados e manter distanciamento social foi fundamental pra evitar ainda mais mortes. E essa divulgação que a gente faz aqui no Hola Ciência, se você gosta do nosso conteúdo e acredita que a melhor forma da gente sair dessa é com informação de qualidade, eu quero te convidar pra se tornar um membro desse canal clicando no Seja Membro aí embaixo. E agora vamos pra quinta pandemia que eu vou falar hoje, que é uma das maiores da história da humanidade em número de mortes, que é uma que tá acontecendo. E não é a covid. É a AIDS. A AIDS é uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que é transmitida através da relação sexual desprotegida em acidentes com agulhas e objetos cortantes infectados na transfusão de sangue contaminado ou de mãe pra filho durante a gestação e amamentação. E ela já matou mais de 25 milhões de pessoas no mundo desde 1981. É a quinta maior pandemia da história em número de mortes. E essa pandemia tem ensinado muitas coisas pra gente. O uso da camisinha pra proteger de infecções sexualmente transmissíveis, o fim da prática de reutilizar seringas e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Brasil são alguns exemplos de aprendizados da pandemia de AIDS. E o Brasil é reconhecido mundialmente como exemplo no combate ao HIV. O SUS presta um trabalho importantíssimo de prevenção e tratamento das pessoas infectadas. Quando a gente conhece a história do HIV no Brasil, dá orgulho de ser brasileiro, viu? A gente inclusive fez um documentário incrível contando essa história. Vou deixar o link aí na descrição pra você ir lá conferir depois. Agora que você sabe que o Brasil é exemplo no combate de uma das maiores pandemias da história, esse vídeo merece um joinha, não é? Bom, pessoal, nos últimos 2 mil anos a gente tem registro de pelo menos 20 pandemias, sendo que nos últimos 130 anos a gente teve 10. Isso mostra que as pandemias estão ficando mais comuns e a gente precisa aprender com o passado pra lidar com as pandemias que ainda vão vir. E mais uma coisa que a gente consegue aprender com as maiores pandemias da história é que não adianta simplesmente esperar a pandemia acabar. A gente tem que agir, senão ela vai voltar, como foi o caso da peste bubônica. É graças às medidas tomadas no passado, como saneamento básico, desenvolvimento de antibióticos e vacinas que hoje a gente não sofre tanto com essas doenças. E quais são as medidas que a gente vai adotar daqui pra frente pra evitar novas pandemias? O esforço coletivo e o aprendizado baseado em ciência que poupou milhões de vidas ao longo do século 20 é o mesmo esforço que tá acontecendo agora pra desenvolver vacinas em tempo recorde, como é o caso da vacina de RNA que você pode entender melhor assistindo esse vídeo aqui ou então assistir esse vídeo relacionado. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.